Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Aproveite e siga o canal no Facebook, link na descrição. Fica aqui também o convite para se inscreverem no canal O Anfitrião do Além, para conferirem mais histórias sinistras. Confiram mais uma história assustadora, narrada pelo mestre Cícero Augusto. Olá Cícero e Anfitrião, meu nome é Juscelida, eu sou de Osasco, a minha família já viveu coisas estranhas, inclusive eu. Acredito que seja por influência da minha bisavó, que mexia com coisas sobrenaturais. O relato que eu vou contar aqui, inclusive, me chocou muito. Aconteceu com o meu bisavô, que na época nem a minha mãe existia. Foi numa pequena cidade do interior da Bahia. Ainda tem alguns tios avós que moram lá. Meu bisavô tinha uma fazenda onde trabalhava muito com cacau. Naquela época, eles chamavam de ouro, devido ao alto valor comercial. Tudo isso antes da praga, que eles chamavam de vassoura da bruxa, chegar por lá. Praga que assolou as plantações e levou vários fazendeiros à falência. Cícero, nesse tempo, os meus bisavós eram bem-sucedidos. A fazenda era produtiva, havia funcionários, animais, carros, tudo o que um fazendeiro tinha direito na época. Meu bisavô era muito conhecido na região pela sua simplicidade e pelo seu cavalo de estimação, que somente ele podia montar. Além do seu bom humor. Era aquele tipo de pessoa que era a primeira a ser convidada para as festas. Sem falar na sua coragem, indo e vindo da cidade pra fazenda pela madrugada. Andava pela mata tarde da noite. Diziam que as redondezas da fazenda eram mal-assombradas. Meu bisavô chegava a fazer competição de ir a esses tais lugares pra ver quem era mais corajoso. E ele sempre ganhava. Porém, como ninguém é perfeito, ele também tinha defeitos. Um deles era o humor negro, sempre incomodando as pessoas. Havia um senhor que morava e trabalhava numa fazenda vizinha. Era um senhor baixo, magro, todo desdentado, carrancudo, nunca havia se casado. Era muito calado. Odiava brincadeiras. Falava apenas o essencial. Meu bisavô adorava incomodar ele, pois sabia que ele se irritava. Como meu bisavô tinha casa e negócios na cidade, às vezes tarde da noite ele passava em frente à casa desse senhor, batendo e gritando na porta dele, até acordá-lo. E depois saía correndo. E vivia inventando apelido também pra esse senhor. Às vezes dizia, Nossa, fulano, você é feio, hein? Por isso você não casou. Ele infernizava a vida daquele senhor. Pior que os colegas se acabavam de rir. Isso deixava o homem ainda mais bravo. Cícero, certo dia, meu bisavô passou de cavalo na fazenda vizinha. Era o horário do almoço. E os peões, inclusive aquele senhor, estavam debaixo de uma árvore comendo. Então ele desceu do cavalo e começou a prosear com os trabalhadores. Já o homem virou de costas e começou a resmungar, porque ele odiava o meu bisavô com todas as forças. E não escondia isso de ninguém. Mesmo com as pessoas falando pra ele não levar a sério, que era brincadeira, que o meu bisavô era uma pessoa boa. Mesmo assim ele se virava, não olhava no rosto. E aí os peões convidaram o meu bisavô pra sentar e comer com eles. Porém ele recusou, mas não perdeu a oportunidade de zoar o homem. E falou assim, Ô fulano, você não vai me oferecer um pouco de comida? Ele respondeu, Me deixa comer em paz. Meu bisavô retrucou, Vamos, me dá um pedaço de carne. Todos começaram a dar risada da situação. Então o homem se distraiu um certo momento. E o meu bisavô aproveitou o momento e pegou um pedaço de carne do prato dele. E saiu correndo. E o senhor ficou tão brabo, que pegou o facão e saiu correndo atrás dele xingando. Como o meu bisavô era mais ágil, ele conseguiu fugir. E ainda respondeu, Vem me pegar, se conseguir eu te devolvo. O homem ficou enfurecido e disse, Um dia eu te pego. Se não for na vida, vai ser na morte. Eu te amaldiçoo, seu desgraçado. A raiva dele só cresceu. O tempo passou. Aquele senhor um dia adoeceu. Ficou de cama. Meu bisavô foi visitá-lo. Mas ele de tanto ódio fechava os olhos e o ignorava. Porém, o meu bisavô não desistia. Levava medicamentos, comida. E pedia tanto para as mulheres quanto para os peões se revezarem para cuidar dele. E para não falarem que ele estava ajudando. Pois o seu ódio por ele era maior. E ele não aceitaria. Sincero, tempos depois, o homem faleceu. E o meu bisavô ficou muito triste. Cuidou de todo o funeral dele. Algum tempo depois, ele voltava da cidade tarde da noite, quase chegando na divisa da propriedade, onde havia um pequeno riacho e a água batia até a altura do tornozelo, ele reparou que havia alguém sentado de costas com uma vara de anzol. Parecia estar pescando. O que não era possível pela quantidade de água. Aí ele gritou. Boa noite. Mas a pessoa não respondeu. Ele achando que fosse um dos funcionários da fazenda, começou a zoar, achando que estavam pregando uma peça nele. E aí o meu bisavô disse, saia daí, ou o meu cavalo vai passar por cima de você. Já pegou muito peixe? E o maior vai ser para o meu almoço de amanhã? Mas ele não teve resposta. E começou a se irritar. Porque aquela pessoa estava bloqueando a passagem. De repente, o cavalo, que era dócil, começou a ficar redio, a se agitar. Então aquela pessoa começou a se mover, como uma câmera lenta. O cavalo, então, começou a relinchar. E aquele vulto foi se aproximando. Então meu bisavô, pôde ver, que era aquele senhor. E ele estava com um olhar de ódio. Nisso o cavalo empacou. Ele tentava correr, mas não conseguia. Só empinava e relinchava. E aquele senhor, com uma destreza incrível, com um salto, pulou na anca do cavalo e com peso arriou as patas traseiras. O cavalo batia as patas dianteiras no chão, tentando se levantar, mas não conseguia. E aí aquele homem montou nas costas do meu bisavô, como se ele fosse um cavalo. e disse, eu te avisei, um dia te pegaria. E começou então a esporar a coluna dele. O mais impressionante é que ele não estava usando esporas. Estava descalço. Mas a dor era aguda, como se tivesse tendo esporado. Com a vara de pescar, ele começou a bater então nele. E nessa altura o cavalo conseguiu se levantar e saiu em disparada. Os dois homens ainda em cima do animal. Aqueles gritos do meu bisavô e os rinches do cavalo foram tão altos que as pessoas da redondeza ouviram, reconhecendo as vozes e saíram de casa para ver. Mas vinham apenas o cavalo galopando sem parar. Foi um alvoroço só. Aquelas pessoas, até a minha bisavó, tentando entender o que estava acontecendo. Como não havia energia na propriedade, as pessoas saíram com vela e lampião, fazendo uma busca pela região. Quando iam saindo, se encontraram com as outras pessoas que estavam ouvindo também os gritos e rinches. Então se juntou um bom grupo de pessoas que iria atrás do meu avô. Andaram alguns quilômetros de busca e o encontraram jogado no chão. Estava todo machucado e apavorado, gritando muito. O levaram para casa. E só no dia seguinte, ele conseguiu contar o que havia acontecido. Depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Não saía mais de casa, não conversava com ninguém, apenas falava se as pessoas puxassem conversa. E apenas respondia as perguntas ou gesto. Se sentava em algum lugar e ficava lá por horas. Sem falar nas crises, Titinha, vendo aquele senhor e ficou assim até falecer. Alguns anos depois, o cavalo apareceu algumas vezes na propriedade do meu bisavô ou pelas redondezas. Aquele cavalo, que era antes tão dócil, depois do acontecido, algo mudou e ninguém mais conseguia se aproximar dele. Nem mesmo os outros animais. Acabou virando um cavalo selvagem e depois de um tempo, ninguém mais o viu pela região. Cícero, esse relato pode parecer surreal, mas acredito que essa história realmente é verdadeira. Pois pelo que falavam, meu bisavô nunca mais foi o mesmo. Imagino que para ele, aquilo tudo que ele viveu foi mesmo algo além da imaginação. Já estão sabendo que o livro Relatos da Alfera está à venda nas lojas online Submarino, Americanos.com, Amazon e várias outras. Dê o coro e adquiram já o seu exemplar. Nos vemos em breve aí na sua casa. Gostaram dessa história? Vocês acham que realmente aconteceu isso? Deixem aí os seus comentários, não esqueçam o like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E se inscreva no canal se não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho